Muito bem, já estamos de volta ao vivo dos estúdios da TV em Tempo com o programa agora, o programa da sua comunidade. Lembrando sempre da sua participação. Você que está em Tefé e Parintins também participa conosco. Os telefones estão na tela. Em Parintins a gente chega a toda a cidade com o sinal da TV em Tempo. Lembrando que daqui a pouco tem agora Parintins as informações com o nosso correspondente Tadeu de Souza. Por enquanto aqui na capital, o programa da comunidade recebe nos estúdios para uma entrevista especial o delegado-geral de Polícia Civil do Amazonas, Orlando Amaral. Seja bem-vindo, delegado. Bom dia. Sempre à disposição da imprensa, como sempre fazemos. Interessante que o senhor vem já de uma coletiva, uma coletiva de imprensa realizada agora pela manhã na Secretaria de Segurança Pública do Estado do Amazonas que traça um balanço de uma operação que é conjunta, não é isso? Foi apresentado o resultado da operação Espectro, a segunda fase da operação. Aconteceu sexta, sábado e domingo na Zona Norte. Teve um excelente resultado. A participação da Polícia Civil é a parte de repressão, repressão qualificada. mas afinal estabelece um conjunto de Polícia Civil, Militar, Secretaria de Segurança, Inteligência e demais órgãos de segurança e se torna um policiamento ostensivo, preventivo. Isso tem surtido grande efeito. A população tem ficado muito satisfeita com essa questão da polícia na rua, seja Polícia Civil ou seja Polícia Militar. O senhor acredita que essa já passa a ser uma característica dessa administração e principalmente da Polícia Civil, apesar de trabalhar intensamente nas investigações e às vezes em viaturas que não são caracterizadas, que não levam aquele emblema, mas a polícia é efetivamente na rua e o resultado disso acaba sendo apreensões e prisões de maneira geral? Isso é incontestável. É a questão da sensação de segurança. Polícia na rua é o ideal. Sabemos que essa não é a função princípua da Polícia Civil, mas em uma operação como essa, Polícia Civil e Polícia Militar juntos na rua, dá essa sensação de segurança e a gente tem visto que a população sai de suas casas e agradece e fica feliz. A gente está acompanhando algumas imagens aí, principalmente das últimas apreensões de drogas e armas e também prisão de pessoas envolvidas com narcotráfico aqui na capital. E percebemos que isso é resultado de um trabalho intenso, um trabalho também que envolve o serviço de inteligência e o departamento dos narcóticos, que me parece deu muito certo dentro desse novo modelo de pensar o combate à repressão, ao crime organizado e em especial ao narcotráfico, que até agora já apresenta aí um saldo de 12 colombianos presos. Na sua opinião, isso se atribui a quê? Nós sabemos que o tráfico de drogas tem estreita relação com os crimes de homicídio e a ideia, a visão do governo do Estado, da Secretaria de Segurança e da Delegacia Geral é combater principalmente os crimes contra a vida que, repito, estão ligados ao tráfico de drogas. Então investimos muito, mesmo ainda com um pouco de deficiência e defetivo, investimos muito no nosso DENARC, no DRCO também, o crime organizado, e na Delegacia de Homicídios. Colocamos a pessoa certa no lugar certo, policiais que não são tão antigos na polícia, mas que têm vontade de trabalhar e que demonstram um comprometimento com a atividade policial. E os resultados estão aí, estão sendo apresentados. Muito bem. O senhor acredita que toda essa desarticulação, essa medida que toma a polícia do Amazonas de forma integrada, desarticulando esse crime organizado que opera o tráfico de drogas, isso já tem uma resultante na qualidade da segurança pública oferecida, principalmente nessas zonas mais periféricas, zona norte, zona leste da capital, onde essas facções costumam dominar? A gente tem escolhido aí essas operações nas áreas onde tem se verificado o maior índice, principalmente de homicídios, que é o foco do governo do Estado, os crimes contra a vida. Temos identificado essas áreas e essas operações, como há aspectos, elas serão repetidas em outros bairros. Vamos também chegar aos municípios mais próximos, para dar o apoio àquelas delegacias desses interiores, de forma que a visão do secretário é essa. Continuar implementando esse tipo de operação para também dar essa sensação de segurança para a população. Eu acho muito interessante o senhor tocar no assunto do interior do Estado, e eu vejo de forma estratégica a presença da polícia, ainda mais quando se trata da polícia civil, uma polícia de investigação, uma polícia de estratégia. Principalmente municípios como a gente tem aqui na região metropolitana, Iranduba e Manacapuru, Iranduba principalmente, que é banhada por dois rios, o Rio Negro, o Rio Solimões, que tem muitas entradas e saídas, algumas difíceis, e que tem lá pelo menos uns 30 policiais que trabalham diretamente. O senhor acredita que o interior hoje precisa de mais policiais? De que maneira a Delegacia Geral pretende suprir essas demandas? Inclusive, no município de Iranduba, fizemos uma operação lá agora recente, a população ficou muito satisfeita, a operação teve um excelente resultado. Com relação ao interior, tanto o interior como a capital, nós sabemos que o efetivo ainda é deficiente, mas o governador já sinalizou para o concurso público, já estamos trabalhando nesse projeto, já recebi o processo lá da Casa Civil, e estamos fazendo um trabalho criterioso para que possamos apresentar para o governador uma proposta que seja necessária, porém viável, para que a gente possa suprir tanto as delegacias da capital quanto as do interior, com mais policiais, e aí sim se possa desenvolver um melhor trabalho. Uma coisa que me chama a atenção também, Delegado, é em relação às operações integradas. Eu fiquei sabendo que a Polícia Civil, a Polícia Militar do Estado, devem agir de maneira integrada na região de fronteira com a Polícia Federal, na operação Trapézio. Isso também é estratégico, não? Sim, nós temos aí, inclusive, o secretário de Segurança, que tem um bom conhecimento disso, que é delegado de Polícia Federal, já trabalhou muito nessa área de fronteira, e sabemos que o objetivo dele e o nosso é, inclusive, tentar barrar a entrada da droga lá na fronteira. E esse trabalho está sendo feito, inclusive, com o auxílio das Forças Armadas. Uma coisa que também chama bastante a atenção é quando a gente observa essas imagens aí de grandes apreensões de drogas. A gente tem, nesses primeiros meses do ano, uma quantidade recorde registrada até então. E isso acaba tendo algum tipo de retaliação. E ontem, uma líder comunitária do Viver Melhor 2 acabou sendo morta, executada a tiros naquela área, exatamente por denunciar e, dessa maneira, fazer o papel do cidadão combatendo o tráfico de drogas. A polícia também está preparada para essa via, que é a retaliação dessas organizações criminosas? De que forma? Sim, nós sabemos que o combate ao tráfico de drogas pode, inclusive, o crime migrar para o roubo, inclusive. Mas a gente está se preparando para isso. As viaturas, como disse o secretário, já estão chegando para que o policiamento ostensivo seja melhor implementado. E, com relação a esse caso dessa senhora que foi morta ontem por traficantes, esse crime já foi esclarecido, né? Não podemos devolver a vida dela, mas já foi esclarecido, todos já foram presos. Deverão ser apresentados hoje à tarde, pela delegacia, que efetua a prisão juntamente com policiais militares. Então, a resposta foi dada também com relação a isso. É interessante também a gente falar aqui, delegado, principalmente dessa relação da comunidade com a polícia. É um papel primordial que tem o cidadão de manter a postura de denunciar, de não temer. Embora, às vezes, ele esteja em uma área de risco social, em uma área de risco, as consideradas, as chamadas áreas vermelhas, manter essa postura de denúncia. Existe um canal para isso, um canal seguro, que preserva a identidade dele, que mantém essa identidade em sigilo, para que ele tenha esse papel e, junto com a polícia, consiga pôr fim a esses pequenos pontos de venda de drogas que se multiplicam na capital e que dificultem, inclusive, o trabalho da polícia, porque se mudam muito rapidamente, não é? Sabemos que a participação da população nessa situação é de grande importância. E a gente tem dito que a população pode nos procurar, pode denunciar, temos os nossos departamentos e a gente vem fazendo o possível para manter em sigilo as informações, de forma que o que chegar ao nosso conhecimento não vai ser divulgado de forma nenhuma. Então, a população pode ter essa segurança do sigilo da informação. Eu queria também falar do ponto de vista humano. A gente observa que o policial também é cidadão, é pai de família, está na linha de frente. E eu acho isso muito importante no momento em que a gente toca em um assunto delicado, que é a repressão ao tráfico de drogas, que é quebrar essa linha de abastecimento do tráfico de drogas. Então, a gente aqui, por exemplo, no jornalismo, quando tem uma matéria aqui em placa, que está muito certo, que é uma matéria legal, que vai ao ar no jornal e tem aquele objetivo, a equipe toda fica motivada. Portanto, eu imagino que o mesmo aconteça dentro da polícia civil diante desses resultados. Acho que a missão do policial sendo cumprida ali, mediante a desarticulação de esquemas como esse, motiva a equipe. O senhor observa isso dentro da sua equipe, uma motivação como antes não se tinha, e que também faz com que esse policial mais motivado tenha uma nova postura diante da atual conjuntura da segurança pública? Hoje a polícia civil tem no comando da polícia um delegado geral que veio da ponta, que conhece a atividade policial, conhece as dificuldades e as necessidades do policial. Sempre trabalhei em delegacia, nunca trabalhei fora da minha função, então eu tenho conhecimento do que acontece lá na ponta, na atividade fim. Estou sempre na rua, mesmo sendo delegado geral, procuro estar na rua participando com os nossos policiais. Isso dá um ânimo para os policiais também seguirem o mesmo exemplo. Nós temos essa experiência já de oito anos, inclusive de DRF, trabalhando na ponta, trabalhando na atividade fim, e isso estimula os policiais também a seguirem o mesmo rumo. O senhor falou anteriormente sobre colocar cada policial no seu lugar, aproveitar esse policial, aproveitar esse delegado dentro de áreas específicas em que eles podem render mais. A gente observa, por exemplo, que o delegado da Homicídios e Sequestros hoje faz um excelente trabalho. O senhor consegue visualizar isso de que forma? Esse policial é capaz de melhorar o desempenho dele estando nesse departamento ou nessa delegacia? De que maneira o senhor consegue perceber essa finalidade? A questão da colocação da nova gestão sob o meu comando, uma análise criteriosa que nós fizemos durante um certo período. Já tinha conhecimento desses policiais que eu coloquei em locais estratégicos, do desenvolvimento do trabalho deles. Eu já tinha conhecimento que eram policiais comprometidos com a atividade policial, que sempre tiveram na atividade fim, e tem conhecimento da função. Então, com relação ao delegado Ivo, por exemplo, já sabíamos que ele tinha um trabalho muito bom já nessa área. Colocamos o Ivo lá. Os resultados estão aí, todos estão vendo. Lá no DRCO tem o Alemândia, que também está dando grandes resultados. No DENAR, que o delegado Samir, que os resultados também estão aí. Acho que já passamos de duas toneladas de droga apreendida. Então, são pessoas novas ainda, com pouco tempo de serviço, mas que demonstram interesse pela atividade policial, estão animados. Segundo o exemplo do delegado-geral, que também tem compromisso com a atividade, e a coisa está fluindo bem justamente por conta disso. Interessante. Delegado, a gente observa também, ainda falando de tráfico de drogas, tem imagens aí na tela, ilustrando a entrevista, e você que nos acompanha em casa, principalmente quando o senhor fala de crimes contra a vida. A gente agora acabou, há pouco de falar, sobre a delegacia especializada em homicídios e sequestros. Os inúmeros da própria Secretaria de Segurança Pública apontam que homens entre 18 e 24 anos acabam formando 90% da força do narcotráfico aqui na capital amazonense. E também menores, de 12 a 17 anos, que acabam entrando para o mundo do tráfico, e a gente sabe que existem duas vertentes. Uma delas é a prisão, a outra infelizmente acaba sendo a morte em conflitos pelo próprio território. Pensando estrategicamente, já há uma maneira de se trabalhar do ponto de vista social dentro do próprio projeto que tem o governo do Estado, aproximando a polícia dessas áreas, dessas escolas? Sabemos que esse projeto do governo do Estado promete dar grandes resultados. O governador Mello tem uma boa visão nesse sentido, pedir o apoio já das forças policiais. Nós vamos nos engajar nesse projeto do governador, porque sabemos que ele tem grandes possibilidades de dar certo. E com isso a gente tentar mudar o caminho desses jovens, para que não sigam para o caminho da droga. Então, esse projeto do governador promete muito. Muito bem. Delegado, eu queria encerrar essa entrevista agradecendo a sua participação aqui no programa agora, mais uma vez, mas também abrindo espaço para que o senhor se dirigisse diretamente à população de Manaus, mediante os resultados já conquistados pela Polícia Civil, pela Secretaria de Segurança Pública, pela própria Polícia Militar, que trabalha em conjunto. E lhe perguntar o seguinte, tem muito mais pela frente? Com certeza. Essa nova gestão, com o apoio do Secretário de Segurança, e até mesmo com o apoio do governo do Estado, nós temos o objetivo de tornar a nossa polícia muito mais operacional. Embora seja a polícia civil, de repressão, nós pretendemos estar nas ruas, não especificamente para o policiamento ostensivo, mas também colaborando com ele, e sempre incentivando os policiais, mostrando que a nossa atividade é essencial. O delegado-geral também faz planos de operações na rua, e dando exerço para os nossos policiais. Muito bem. Obrigado, delegado-geral de Polícia Civil do Amazonas, Orlando Amaral, pela entrevista, pelas palavras aqui no programa agora, mais uma vez, e lhe desejo, em nome de toda a equipe, sucesso ao longo dessa missão que o senhor tem à frente da DG. Ok. Obrigado. E sabemos que nós sempre fizemos essa parceria com a imprensa, e sabemos que isso é importante. A imprensa tem um papel importante também na divulgação dos trabalhos das polícias. Muito bem. Obrigado mais uma vez. Você de casa, obrigado pela audiência. Continuamos falando sobre segurança pública. Neste momento, o repórter Fred Rocha traz informações sobre um balanço que fez a Secretaria de Segurança Pública hoje pela manhã em relação a operações nas zonas norte e leste da capital amazonense. Fred, é com você. Olá, Amaral. O balanço da Operação Espectro 2 foi divulgado aqui na Secretaria de Segurança Pública do Estado. A operação foi entre a última sexta-feira e o domingo na zona norte aqui da capital. A operação foi nos bairros Monte das Oliveiras e também no Colônia Terra Nova. Segundo os dados do balanço, 117 veículos foram apreendidos e duas armas de fogo. Ainda segundo a SSP, o número de homicídios nessas áreas caiu. Isso porque, segundo a Secretaria de Segurança Pública, antes da operação, a média era de dois homicídios por fim de semana. E com a operação, nenhum foi registrado. Esta foi a segunda operação Espectro deste ano. A primeira foi registrada em fevereiro e foi na zona leste, no bairro Jorge Teixeira. Na ocasião, mais de 100 veículos foram apreendidos e, segundo a SSP, o número de crimes na área caiu em 34%. Só o número de roubos e furtos caiu em até 54%. Segundo a Secretaria de Segurança Pública, essas operações devem permanecer até o fim do ano e devem acontecer uma vez por mês e também devem chegar à região metropolitana. Segundo a SSP, as operações têm surtido efeito. Isso porque o número de homicídios aqui na capital, quando comparado a março do ano passado, caiu em mais de 10%. No ano passado, em março, foram registrados 77 homicídios e, em março deste ano, o número caiu para 69 mortes. Também, a SSP divulgou na coletiva que, nos próximos dias, até o fim deste ano, 700 viaturas da Polícia Civil devem entrar em circulação nas ruas para ajudar no combate ao crime. As primeiras viaturas já devem chegar agora no início deste mês. Eu volto com você ao estúdio. Obrigado, Fred, pelas suas informações direto da Secretaria de Segurança Pública trazendo para a gente um balanço dessas operações, principalmente a Operação Espectro, que faz incursões nas zonas norte e leste da capital em bairros, cujo estudo da própria Secretaria de Segurança Pública aponta a necessidade da presença policial. E é interessante a gente dizer o seguinte, a SSP, as Forças de Segurança, a Polícia Civil e a Polícia Militar hoje trabalham baseadas em números. E esses números são fundamentados a partir da sua denúncia. Ainda que tenha um celular roubado, furtado, em determinada situação, e não queira levar isso ao conhecimento da polícia, é importante que aconteça. É importante que você vá ao Distrito Policial, procure o agente e ali registre o boletim de ocorrência. É por meio desses registros que a polícia tem acesso aos números e por meio desses números se tomam as decisões de operações como essa. A polícia deve intensificar essa presença. Conversamos agora há pouco com o delegado-geral. E a presença da polícia, a gente entende muito bem. É sinônimo de que o crime recua. Cada vez que a polícia avança, o crime recua. E para que a polícia avance cada vez mais, é necessário que o cidadão também tenha a postura proativa de denunciar, ainda que haja medo, mas de denunciar pelos canais que mantêm a identidade em sigilo, que preservem a identidade do cidadão. E dessa maneira, todos, de maneira geral, a sociedade combate o crime também. Muito bem, está na hora da gente chamar a Marcia Lasmar. A Marcia Lasmar está chegando com a gente, trazendo dica. Enquanto isso, você liga, participa, faz a sua denúncia. Os nossos canais de comunicação estão na tela, lembre-se. Este é o programa agora, o programa da sua comunidade. Sempre ao vivo dos estúdios da TV em Tempo. Marcinha, é com você. Amaral, deixa comigo, eu quero conversar com você que está aí do outro lado. Presta atenção, como é que você quer estar daqui a 10 ou 20 anos? Com certeza bonita e jovem, não é mesmo? Então comece agora a tomar Imecap Rejuvenescedor. Imecap Rejuvenescedor é um antissinais revolucionário, enriquecido com bionutrientes ativos que retardam o envelhecimento. Imecap Rejuvenescedor é muito eficaz porque age nas camadas mais profundas da pele, onde os cremes não alcançam, nutrindo e revitalizando a estrutura da pele, e assim transformando a aparência do seu rosto. Imecap Rejuvenescedor ainda possui colágeno, que aumenta a umidade da pele, prevenindo a formação de rugas, deixando sua pele mais firme e com um aspecto mais jovem. Faça o tempo parar para você com o Imecap Rejuvenescedor. Imecap Rejuvenescedor é um novo conceito de beleza com o PROV. Você encontra Imecap Rejuvenescedor em todas as farmácias do Brasil, mas a preços proporcionais só nas redes de farmácias Angélica e Farmaben. Eu disse Angélica e Farmaben. Imecap Rejuvenescedor tem a garantia de qualidade de Vicon Farma. Amaral, volto contigo. Obrigado, Marcelo. As marças são 11 horas e 20 minutos. Daqui a pouco, depois do intervalo, o programa da comunidade traz informações direto de Parintins. Informações lamentáveis sobre um estupro. Um estupro a um adolescente de 16 anos, e daqui a pouco o Tadeu de Souza conta para a gente essa história. Com imagens ao vivo de seu Carlinhos e do Maurílio, o programa agora volta já já. Não saia daí! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho